Enquanto o cenário mundial se agrava pela realidade de mais uma guerra no velho mundo, o senador Eduardo Girão se questiona, que cabe ao Brasil nessa hora? Que papel o Brasil pode exercer nesse momento tão delicado da humanidade? Creio que não temos o direito de nos acomodar como meros espectadores. Eu conheci um estrangeiro que disse que o único país no mundo em que ele se sentiu em casa foi no Brasil, porque em todos os outros países ele é tratado como estrangeiro, uma vez que ele esteve em vários países. E é verdade, aqui é a pátria do amor, da fraternidade. As credenciais da nação brasileira para a mediação de conflitos mundo afora foram lembradas pela representante do Ministério das Relações Exteriores. O compromisso histórico do Brasil com a solução pacífica de controvérsias, princípio constitucional que rege as nossas relações internacionais, inscrito no artigo 4º, inciso 7 da nossa Constituição, aliado ao fato de que o Brasil é defensor consistente do direito internacional, são credenciais importantíssimas do Brasil no plano internacional. Segundo a diplomata, as mulheres vêm tendo relevância em situações de mediação, em várias partes do mundo. Nos últimos anos, a participação de mulheres em esforços de paz tem sido promovida como prioridade das Nações Unidas. Em 2019, foi lançada uma aliança global de redes regionais de mulheres mediadoras que já conta com mecanismos de seis diferentes regiões. Este debatedor disse que a mediação é um esforço na perspectiva do servir ao próximo e que traz retorno aos próprios mediadores. Essa é a grande lição da mediação. Nós, no dever de servir, nós também nos curamos. A mediação não é apenas uma ferramenta que a gente coloca em determinado momento e depois a gente guarda em uma prateleira. Ou somos mediadores ou não somos. Ou adotamos isso enquanto filosofia de vida. Ou estamos nos enganando. É uma mediação que não se limita a buscar soluções para sintomas aparentes de conflitos. É compreender a raiz do conflito, é ressignificar na sua essência. Porque, do contrário, ele vai voltar e voltar e voltar.